Fala galera, bom dia a todos, bom dia Uma ótima quinta-feira, maravilhosa a todos aí Aqui quem vos fala é Paulinho, operador de máquinas Desde já quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal E aquele que não se inscreveram, que se inscrevam Ative o sininho de notificações E em breve irei enviar mais vídeos aí no meu canal Desde já galera, quero apresentar a vocês novamente Tem essa máquina aqui que eu trabalhei em outra obra Fazendo calçada e hoje estou aqui também Fazendo essa calçada aqui Deixa 4 centímetros abaixo da guia Aí falta só esse pedaço aqui Mais ou menos dali Dali até aqui, nessa rotatória Acho que até aqui mais ou menos Estou aqui tirando a terra já e carregando o caminhão Uma ótima quinta-feira a todos aí E um bom dia para vocês Quem não for inscrito, se inscreve E ative o sininho de notificações Vai mais um vídeo para vocês Tá bom! E aí Quem não for inscrito